Salve, salve, rapaziada! Marquezine na área, passando aqui para a fala de Vasco, obviamente. Pedi rapidinho, só que para que vocês curtam, comentem e compartilhem aqui os nossos conteúdos do YouTube. E sigam a gente lá nas redes sociais, arroba CervascoOficial, mesmo o O da Cervasco é o Oda Oficial. CervascoOficial é a nossa Cervasco. Dito isso, vamos falar um pouquinho de Vasco, que hoje teve treino aberto. Então mesmo com aquela derrapada ali na quarta-feira, eu acho que a torcida usou o dia de ontem para absorver ali um pouco a porradinha de quarta-feira. Entender que não só o torcedor, como os próprios jogadores acabam sendo um pouco contagiados, contaminados pela questão de não botar o pé na bola, da questão da competitividade, da questão emocional de não ficar tão latente como a gente sabe que vai ficar no jogo de amanhã. E que isso acaba interferindo talvez numa jogada um pouco mais aguda, esticar um pouco mais a corda numa jogada, uma dividida que talvez seja um pouco mais arriscada. Eu tenho certeza que isso também passou um pouquinho pelos jogadores. Obviamente que isso não elimina todas as oportunidades de melhoria que a gente tem no time. Então passa pela zaga que muitos pedem o Léo Pelé do lado do João Vítor, para poder fazer com que o João Vítor jogue na posição dele. E que o Léo Pelé é muito melhor que o Maicon, principalmente no fundamento de quebrar a linha, de transicionar ali para a volância. Com certeza isso vai ajudar muito o Moura e o Cocão, são os dois volantes que devem jogar o jogo de amanhã. O fato é que a gente sabe que tem uns parafusos para apertar no time, mas que também o jogo de quarta-feira era um jogo em que, como eu falei, não só os torcedores, como também os jogadores que estiveram em campo, com certeza estão com a cabeça totalmente voltada para o jogo de amanhã. Esse sim valendo para caralho, então amanhã às 11 horas da manhã já estaremos, ó, Cervásco já vai estar presente lá em seu Januário, passando já aí as primeiras informações de como vai ser. O time esboçado, como eu falei um pouquinho, que deve ir a campo é Léo Jardim, Paulo Henrique, tomara que João Vítor, Léo Pelé e Piton, Hugo Moura e Cocão, Coutinho, e aí uma das dúvidas, né, se vai com o Paier, se vai com o outro começando ali, com o terceiro atacante, vamos ver. E aí o ataque, como eu falei, ainda tem algumas dúvidas, mas deve ser composto pelo Emerson, Rodrigues e o Berretti, acho que esses dois devem começar jogando sim. E a outra vaga, como eu falei, ou o Paier, ou o Rayan, ou o Jean Davia. Então vamos ver como é que fica ali esse último. Então são essas duas dúvidas, né, a zaga e o ataque, mas o time que deve ir a campo deve ser esse, a torcida que vai estar chegando cedo, obviamente não preciso nem dizer que amanhã vamos lotar São Januário, amanhã vai virar guerra, já virou mantra, não só dos torcedores, Berretti já postou isso já nas redes sociais, mas é o mantra da torcida que amanhã é guerra, obviamente uma guerra esportiva, uma guerra dentro de campo, uma guerra que envolva muita raça, muita determinação, muita vontade de querer, está na final. Então esse é o tipo de guerra, claro que nada alusivo à violência, nada alusivo à agressão, nada disso. Vimos inclusive, porra, de novo, cenas lamentáveis no Fla-Flu com relação a isso, de briga ali pelo Colégio Militar, alguns vídeos aí viralizaram. Infelizmente não é uma questão só dos rivais, com a gente acaba acontecendo também quando tem clássico. E fica esse dever de casa de que a gente vai ter que melhorar muito disso. Graças a Deus que amanhã a gente fala de duas torcidas que são muito amigas, com irmãs que é do Vasco e do Atlético. Então com certeza amanhã é um dia que a gente não deve ter nenhum tipo de ocorrência, né, de uma torcida contra a outra. E se Deus quiser, vai tudo terminar como a gente quer. E aí no final vai ser festa lá dentro, festa na barreira. E vamos zoar pra caralho. Eu sei o seguinte, que o dia de amanhã que começa 10 horas de amanhã, sabe quando acaba? Domingo, segunda, terça. E a gente vai pra final. Tenho certeza absoluta disso. Então amanhã a gente volta aqui com conteúdos direto de São Januário. Vamos almoçar por lá, vamos tomar o nosso chopinho desde cedo. E aí sim, quando bater ali 5 horas da tarde, a gente entra pra poder assistir Mosaico, a festa, a pito. Vamos fazer da vida dos caras o inferno. E Paulinho, recado pra você, parceiro. Eu vi tua entrevista hoje, hein, cara. Porra, deu mole, acho que não precisava. Mas se deu, nós vamos cantar teu nome, nós vamos te dizer que a gente te ama pra caralho. Sabe pra quê? Pra tu tremer na base, parceiro. Amanhã, ó, vai se criar contra a gente não, parceiro. Tenho certeza disso. Então amanhã, tamo de volta. Rapaziada, um beijo no coração de todos os vascaínos. E aqui vai ser sempre Vasco. Porra! Vasco! Vasco!